Preso o elemento acusado de matar a esposa na cidade de Aquidaban com um tiro de espingarda Esse fuleiro foi preso aí, bota ele aí, vá Olha a bareta policiais civis lotados na delegacia da cidade de Aquidaban Prenderam Antônio Carlos dos Santos, também conhecido como Galeguinho ou Mão de Visgo De 22 anos de idade, em cumprimento ao mandado de prisão Por ele ter cometido um homicídio contra a sua companheira Raquel Cavalcante Vieira no dia 25 de março deste ano No povoado Lagoa da Vásia De acordo com o delegado Vanderson Andrade, a ação foi motivada por ciúmes Antônio Carlos desconfiava que a sua companheira o traía com o próprio irmão Após uma discussão, ele disparou um tiro de espingarda contra a vítima Que perfurou o pulmão e o coração da jovem de apenas 22 anos Embora o acusado negue o crime, testemunhas disseram e também deram conta De que ele matou realmente a Raquel E Antônio Carlos tem passagem pelo sistema criminal sergipano Tanto por roubo, motivo pelo qual adquiriu o apelido de mão de visgo E como também por tráfico de drogas Jurandia Araújo, para a tolerância zero É com você, Mareta Eu não sei como é que uma mulher se agarra com uma coisa dessa É falta de opção, meu bicho Um fuleiro desse Já tem um passado nojento E ainda mata a mulher porque está com o ciúme do irmão com a mulher É coisa ruim É coisa ruim Coisa ruim Que a sociedade tem que tirar Afastar ele e botar ele lá na cadeia Eu quero avisar aos administradores públicos Não se preocupe não E o pessoal da justiça não O povo faz questão de pagar a comidinha dele Mas deixa ele lá Não se preocupe Ah, mas vamos tirar porque está dando despesa Honorário público, não sei o que Não, pode deixar lá, doutor Não se preocupe Deixa ele morfar lá na cadeia Porque esse tipo aí Que mata a mulher Já tem um passado Tem que deixar na cadeia Morfar Por isso que às vezes As pessoas recolam Meu bicho, o que está acontecendo com a lei? Esse cara é preso, depois é solto Então nós precisamos começar A punir esses caras Com um nome mesmo pesado Com a lei Aqui tem lei, caba macho É, aqui tem lei E a cana aqui é dura Mas eu não vejo, rapaz Então as canas meio frouxas As canas Como eles dizem Meu dente é de aço Às vezes diziam pra mim, né Me dizia pra vocês Daqui a vez não Diga, abarento Que meu dente é de aço A cana é dura Mas meu dente é de aço Eu acho que realmente Os dentes deles estão virando de aço Estão derrubando a cadeia mesmo Mas eu queria que eles mordessem Aquela chapa da cadeia Pra ver se o dente é de aço Dá só uma mordida, né Naquela Naquela fechadura Que tem ali, né Bicho Ou aquele cadeadão Que tem lá, hein Se eu ver se ele Morda lá Morda Pra você ver se ele não Fica sem os dentes Lá Ninguém aguenta mais, rapaz E fica todo mundo Passando a mão É um problema social É um problema social É um problema social O problema social Leve pra tua casa Vai resolver o problema social dele Leve ele pra tua casa Isso é falta saber Que é de cacete no lombo Rapaz Falta de cacete no lombo Minha mãe dizia assim Vocês estão precisando De um cacete no lombo Minha mãe dizia assim Vixe Quando pegar vai matar Ah, vem aqui no pé Que tá precisando Muita gente de cacete no lombo É Eu vou botar Eu vou botar umas plaquinhas Adote o bandido Desse é endereço Certo? Porque do jeito que eu tô vendo Estão passando a mão Muito desse fuleiro Eu vou botar um cacete no lombo